Conheça o Espaço Live, Estética e Bem-Estar, atendimento com hora marcada, ambientes confortáveis e relaxantes. Fique linda para o verão. Avenida Brasil 4140. Fone 2020 7535. Uma mulher foi roubada na tarde de sábado no Jardim Panorama. Ela preferiu não gravar a entrevista, mas contou que estava nesta praça do bairro, falando por um aplicativo do celular, quando um suspeito se aproximou em uma moto vermelha, simulou estar armado e teria roubado seu aparelho de celular. Na sequência, o homem fugiu e não foi encontrado. Durante a tarde de hoje, chegou para nós, dia 190, uma solicitação de atendimento no local, no bairro Panorama, que uma mulher teria sido roubada. Uma equipe nossa que se deslocou até o local, fez contato com ela, conversando com ela, ela disse que um cidadão, utilizando a motocicleta vermelha, um capacete vermelho, seria um homem, sozinho numa motocicleta, baixo, magro, acabou roubando o celular dela. Ele fez menção de estar armado, mas a vítima acredita que ele não estava armado, só fez essa menção. Durante todo o momento, a vítima não esboçou nenhuma reação que a polícia recomenda? Claro, porque a gente não sabe se eles estão armados ou não. A recomendação nossa é que entregue, porque mais vale resguardar a vida da pessoa, que um bem material a pessoa consegue recuperar com o trabalho futuramente. Após o suspeito desaparecer com um aparelho celular da mulher, ela procurou ajuda em uma residência para fazer contato com a polícia militar. E enquanto uma equipe atendia a vítima, as outras viaturas começaram a realizar buscas nas mediações. Foi fornecido à vítima acesso à internet para acessar o sistema de rastreamento do objeto, mas mesmo assim, não foi possível encontrar o bem roubado. A princípio também, a vítima, questionada pela equipe que atendeu a ocorrência, perguntou se havia rastreador no celular. No primeiro momento ela disse que sim, a equipe policial tentou fazer esse rastreamento, fornecer a internet para ela poder verificar onde se encontrava o celular dela, só que ela não conseguia recordar a cena, ela não conseguiu acessar. E daí nós realizamos patrulhamento em alguns locais, possíveis rotas de fuga dele, possíveis locais que ele estaria na cidade de Humarama, mas não foi localizado. Porém, a polícia civil continua as investigações, até tentando rastrear este celular para tentar chegar até ao suspeito. Exato, agora foi feito o atendimento pela polícia militar, encaminhado a situação para a polícia civil, que cuida da parte de polícia investigativa. Vale a pena mais uma vez insistir nas orientações, né, aspirante? Muitas vezes a pessoa anda pela rua até teclando, mexendo no celular, que não é o que a polícia orienta, né? Exato, e na situação de hoje ela comentou que estava procurando uma casa para alugar, então ela estava andando sozinha, mexendo no celular, e esse cidadão na motocicleta viu uma ação muito rápida, roubou esse celular dela e se evadiu do local.